Olha lá, Luiz Ceará. Luiz, uma ótima noite pra você. Obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Muito feliz por recebê-lo aqui. Boa noite, Nervaldo. Obrigado. Boa noite a todos os telespectadores. Tá ligado o microfone dele? Tá, né? Você vem diretamente de Nova... Você mora em Nova Soura, na sede ou no povoado? Na sede. Você mora na sede, né? Na sede. Mas eu andando no município de Nova Soura, eu já me bati você, você roda de leste a oeste para o norte a sul, você roda o município inteiro lá, né, Luiz? É, a gente trabalhamos com crediário, né? Somos camelô, né? Trabalhamos com cama, mesa e banho. E diante disso, a gente sempre tá visitando as pessoas, né? Por conta do trabalho mesmo, né? O vendedor de panela, né? Então a gente faz, faremos esse trabalho no dia a dia e acabamos que estamos também diretamente na casa das pessoas. Muito bem. Luiz, então, é lá no município de Nova Soura. Eu quero lhe convidar pra você assistir comigo aqui uma reportagem que a nossa equipe de reportagem fez. A gente teve a preocupação de ir lá no município de Nova Soura pra ver de perto, acompanhar de perto a realidade dramática de um povo sofrido. E a gente vai assistir a reportagem agora e depois a gente comenta aqui com o Luiz pra ele poder falar se essa situação é, de fato, pior do que a reportagem mostra ou não. Você vai ver agora na nossa reportagem especial o drama de moradores do município de Nova Soura que sofrem com a falta d'água. A denúncia é grave e você vai ver a partir de agora. Roda! Um rosto triste que tenta se proteger do sol em uma terra seca. E além da reportagem que você viu aí, o testemunho, o depoimento das pessoas, as imagens mostram. Aqui ninguém inventa notícia. E eu já vou logo abrindo o jogo. Aqui ninguém inventa notícia. Nesse programa aqui, quem me conhece sabe, a gente não inventa notícia. Eu fui lá pessoalmente e vi a realidade dramática que você acabou de assistir. O Luiz tá aqui diretamente do Nova Soura. Essa situação é uma situação dramática que me parece que não é só nessa comunidade não. Em outras comunidades o sofrimento é o mesmo, é isso? Com certeza, Nelivaldo. O cidadão no vídeo, ele falou com você que esse caso tá instalado lá já há 25 anos. Eu particularmente conheço a 16, né? É uma situação agravante e, como você falou agora, não é só no cerimão. Temos diversos povoados convivendo essa situação, né? Situação triste. É uma situação, na verdade, de calamidade, né? Calamidade, sem dúvida. É básico, né? A água é um serviço essencial à vida e básico ao cidadão. E nada adianta você construir uma praça bonita e deixar o povo morrendo de sede. Não adianta. Então é preciso você fazer o que as pessoas precisam, de fato, não é verdade? Com certeza, com certeza. O povoado cabeleiro tinha um problema muito grave também por conta da água e por conta do poço. A água lá era saindo aquele ferrugem, entendeu? É uma coisa pior do que no que não tem a água, porque quando não tem a água, você não se arrisca beber uma água com ferrugem, não é isso? É verdade. Então, assim, cada povoado é uma história diferente, uma coisa triste mesmo. Situação muito complicada, viu? Olha a senhora aí, você tá vendo a senhora, mais de 50 anos de idade, tendo que levantar todos os dias às 5 horas da manhã pra poder fazer esse percurso. O Marcos aí é o vice-prefeito. O Marcos esteve aqui recentemente no nosso programa, dando entrevista, já falava da situação dramática que passa a população do município de Nova Sul. O Marcos, ele é um cidadão que milita na política há bastante tempo. A vida dele é dedicada à política, a defender os menos favorecidos. E ele é bastante querido lá pela população, justamente por estar sempre ao lado do povo, não é, Luiz? Com certeza. Eu me aproximei do Marcos logo após uma disputa eleitoral de 2012, né? Onde ele disputou como candidato a prefeito e veio a perder as eleições e a gente se aproximamos. Mas nunca abandonou o povo, não é, Luiz? Não, não. Desde lá, desde lá até hoje, a pisada dele é essa, sabe? Sempre ao lado do povo, sempre buscando melhoras. É desassombrado mesmo. Com certeza. Muito desassombrado. E é sempre, no dia a dia, muitas vezes não consegue dormir por conta de compromisso que faz com o povo e que quer cumprir, sabe? Tem o dever de cumprir. Eu acho que o político tem que fazer isso. Tem que prometer e tem que cumprir. O Marcos não promete. O Marcos chega junto mesmo, sabe? Obrigado, Luiz. Só, só pra mim completar aqui, eu moro em um bairro que há 18 anos, ou quase 18 anos, se colocaram uma pedra de calçamento, uma pequena contribuição de uma gestão, né? Lá atrás, um ex-prefeito foi lá e colocou. São quatro ruas, né? E ele foi lá e calçou. Quatro ruas. Quatro, acho que não dá 100 metros. Cada rua. Cada rua. Chama-se Vila Bananeira, sabe? Eu moro lá nesse bairro. É um bairro carente. É um bairro que hoje pede socorro, né? Então, estamos precisando de pessoas novas pra olhar por esse povo. Maravilha, então, Luiz. Então, abraçando o pessoal do Nova Soura, acompanhando a gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Luiz, muito obrigado, viu? Obrigado a você, né, Dilma? Pela oportunidade. Maravilha, então. Vamos lá. Pega o microfone. Olha, gente, atenção. Quem é que tá assistindo a gente? Quem é que tá assistindo a gente do Nova Soura? Obrigado, obrigado. Vamos lá, você na TV.